Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui falar com vocês é o Dave Jones e eu digo pra vocês que eu tô muito feliz porque por mais que isso não dê em nada, pelo menos alguma coisa a gente fez acontecer, nem que seja um pouquinho só, sabe? Vocês lembram que uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma ideia legislativa que tava no site do Senado, né? que era pra diminuir os impostos sobre os jogos, vocês lembram disso? E aí eu fiz o vídeo e na hora que eu fiz o vídeo a ideia legislativa tinha 20 mil pessoas apoiando depois do vídeo subiu pra mais de 80, não, quase 80 mil, chegou em quase 80 mil E aí aquilo lá foi fechado e o que aconteceu galera? Um senador pegou o projeto pra ser relator e apresentar na Câmara E aí o que aconteceu? Aconteceram várias coisas, foi muito rápido o que aconteceu tudo nesses dias E o Kenji, que foi o cara que escreveu a ideia legislativa, veio falar comigo, entrou em contato comigo A gente conversou bastante nesses dias, porque eles estão escrevendo todo o projeto Estão escrevendo tudo lá que o senador vai E eu não entendo muito bem esse politiquês aí de como é que se apresenta a lei, essas coisas Mas ele está junto com esse senador, que eu vou pegar o nome pra você, peraí O nome do senador é o senador Teumário Mota de Oliveira, sim E ele vai ser o senador que vai apresentar esse projeto E a nossa coisa que era uma ideia legislativa só, evoluiu pra consulta pública, certo? E galera, agora é a segunda fase, vamos lá, vamos ver até onde a gente consegue ir A gente sabe que tudo aqui no Brasil vai ser difícil Obviamente em relação a diminuir o imposto, a gente sabe que o governo não está nem um pouco interessado nisso Mas se a gente puder fazer alguma coisinha mínima que seja pra tentar ajudar Eu acho que a gente devia tentar, e é mais ou menos o que tá rolando agora Porque agora virou consulta pública, e tem que ter apoio também de vocês E agora como virou consulta pública, a gente tem que votar de novo, gente Porque agora virou, né, você após a proposição virou sim ou não O link tá aqui embaixo, tá na descrição, tanto o link do senador Teumário Mota Que você pode mandar sua mensagem pra ele falando o quanto importante é isso Eu acho que é muito relevante você fazer isso E a consulta pública também tá aqui embaixo pra você votar sim No momento que eu tô fazendo esse vídeo tem 8 mil sim, certo? E 30 não, quem são, quem são os pau no cu que não quer baixar imposto no videogame? Tipo, baixar imposto sim, por favor Tipo, agora, né, não importa qual é o imposto Então gente, é mais uma fase, vamos ver, vamos ver se é apresentado no senado Vamos ver o que acontece Eu tenho certeza que se isso virar projeto de lei e for pra votação As indústrias do game no Brasil vão apoiar, sabe? E a gente precisa muito disso O negócio era do nada e surgiu alguma coisa, virou consulta pública, o senador pegou Pode ser que não dê nada, pode ser que não vá pra lugar nenhum A realidade é que, a grande chance é que não vá pra lugar nenhum Mas não custa nada a gente tentar ajudar essa proposta Vamos ver, eu tô torcendo por isso Eu queria muita ajuda de vocês O link pra tudo isso aqui tá aí embaixo É só votar, vamos ver o quanto a gente consegue Na ideia legislativa a gente chegou a quase 80 mil Vamos ver o quanto a gente consegue chegar Esse aqui é mais importante ainda, a gente ter vários votos pra subir Porque quanto mais pressão, né, assim, quanto mais voto e tal Mais eles, os políticos, sentem pressionados a atender e a, pelo menos, considerar Ler aquilo lá no plenário, é isso que a gente precisa no momento Então, vamos lá, gente Preciso da ajuda de vocês, comenta aqui embaixo Valeu, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, clica no gostei Se inscreva no canal, até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!